Não tem problema nenhum, quatro portas, olha os detalhes dos bancos, bancos em ótimo estado de conservação, a parte do som ali é original, você vai ter um carro de qualidade por apenas R$ 25.500, só R$ 25.500. Eles dizem, não, só, só isso, só isso. R$ 25.500 você compra esse Super Peugeot 207. Tá esperando quem pra vir comprar? Vem pra cá, Mercado Aberto continua com muita oferta pra você. Você deseja um lugar excelente para morar com sua família? Então conheça o Edifício São Marcos. São dois apartamentos por andar com dois dormitórios. Gás central, persianas em alumínio nos dormitórios, medidor individual, sacada com churrasqueira, elevador, uma ou duas vagas de garagem por apartamento, tubulação para água quente, opção para lareira gás e web space. O lugar ideal para você e sua família morar em Passo Fundo é no Edifício São Marcos, localizado na Moron, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Vendas e maiores informações com a ML Imobiliária. Ligue agora, 333-4377 ou acesse o site www.mlimobiliária.com.br. ML Imobiliária. Seu novo endereço está aqui. Olha, tem muita gente que fica falando que no passado teve um carro muito bom e tudo mais. Agora eu lhe pergunto, você vai passar a sua vida aonde? É no futuro, não é verdade? É no futuro, é lá que as coisas vão acontecer. E no futuro você também merece conforto para você e para a sua família. Você merece muito mais. E a Via Car tem o carro que você está procurando. Venha com a sua família aqui que você vai encontrar o carro que você quer. Quer um exemplo? Olha este carro. Este Vectra Elegance é um carro maravilhoso. E conquistou uma fatia de mercado no Brasil dos sedãs inacreditáveis. Esse carro aqui, gente, está em perfeitas condições para você e para a sua família. Porque é um carro que tem espaço, é um carro que realmente tem o conforto que você procura. E olha, capacidade de carga desse carro é impressionante. O conforto de viajar não tem. Converse com seus amigos aí, antes de você comprar o seu carro novo. Está na segunda troca de carro, terceira troca. Você vem falando, ah, mas naquela época que se faziam carros mais fortes, mais isso, mais aquilo. A tecnologia está aí, os engenheiros pensaram para você. E aqui, o Vectra Elegance na Via Car está em uma oferta especial no Mercado Aberto que é inacreditável. Esse Vectra Elegance é o ano de 2006. E é um carro completo. Quando a gente fala completo aqui no programa Mercado Aberto, vai além dos acessórios do carro. Vai no pós-venda, vai na procedência, vai na garantia de que você está comprando em uma empresa idônea. Então, portanto, esse Vectra Elegance, maravilhoso, lindo, uma cor assim que não perde para nada. Não perde para nada. Sabe, se mantém sempre atualizado, bonito, por apenas, deixa eu ver aqui, está vendo a tela aí, 39.500. 39.500 reais para ter um carro completo nessa categoria? Olha, eu fosse você, não perdi a tempo, hein? O pessoal aí está sempre apresentando o que existe de melhor. 39.500, esse Vectra Elegance para você comprar aqui na Via Car. Faz o seguinte, vou reforçar o convite. Vem aqui, conversa com eles, anda com o carro, que eu tenho certeza. Esse carro vai ser seu. Segue aí o programa Mercado Aberto aqui na rede Autoforte. Tudo bem? Você deve estar estranhando um pouquinho, né? O ângulo aí da... Mas mostra aí, Rodrigo, mostra aqui aonde a gente está. A gente está aqui no Paddle Vergueiro para mostrar para você e fazer o convite. Para você que está assistindo ao programa Mercado Aberto, vir aqui no Paddle Vergueiro e dar uma olhada nesse super esporte que tem aqui à sua disposição. É o Paddle. Para você que nunca jogou, dá uma olhada. Ligue para cá, 9927-8566. É um convite que toda a equipe do Mercado Aberto, juntamente com o pessoal aqui do Paddle Vergueiro, faça para você vir aqui e aproveitar. Ó, uma estrutura completa, com quadras iluminadas. Olha, inverno, pode chover, não tem problema nenhum. É tudo coberto. É fantástico mesmo. Vem para cá, você também. Eu já estou jogando esse joguinho aqui, ó, há muito tempo. Todo mundo está jogando. E você também tem que jogar, né? Então vem para cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Música Muito obrigado que você ficou aí junto com a gente uma hora assistindo algumas empresas, alguns produtos que aqui em Passo Fundo tem uma diversidade sensacional para mostrar. A gente quer fazer um convite para você. Seja um patrocinador do programa Mercado Aberto. Não perca essa oportunidade. O investimento é muito pequeno para você mostrar toda semana algo diferente da sua empresa, da sua prestação de serviço, de toda a estrutura que você tem para oferecer para o seu cliente. Independente se a sua firma é pequena, média ou grande. Independentemente, a gente vai mostrar, a gente vai falar, a gente vai querer que você venda mais. Canal de Vendas é Mercado Aberto, esse programa. Quer saber mais informações de como patrocinar, de como participar? Então aí, liga aí, 30456460. Quer ver alguma coisa, os programas em detalhes? Acesse o site, vai na Arablog. Quer também ouvir a nossa rádio? Só acessar o passospropaganda.com que você vai estar aí sabendo todos os detalhes, esses três veículos que agregam para você vender mais aqui em Passo Fundo. Muito obrigado. Nos encontramos em breve com mais ofertas aqui no Mercado Aberto, através do canal 20 da NET. Criatividade e profissionalismo. Afinal, são 15 anos de muita dedicação para registrar os momentos mais felizes de sua vida. Rodrigo Fiorini Videoproduções. Filmagem digital em DVD e telões. Festas de formaturas, casamentos, aniversários, palestras e inaugurações. Os princípios são os mesmos. O que muda o tempo todo é o jeito de fazer propaganda. Por isso, se você que está ligado no seu setor e mercado de atuação, precisa sempre estar fazendo uma ótima propaganda. Nosso trabalho é este. Mergulhar fundo no mundo do seu consumidor e buscar todas as alternativas em propaganda para ajudar você e sua empresa a vender mais. Entre em contato através do fone 5430456460 ou pelo e-mail agencia.passospropaganda.com .